Hey, meu nome é Jeff, e olha bem, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Mais um vídeo de Chaz Rush, isso aí galera Esse não é um vídeo de gameplay, é um conteúdo um pouco diferenciado aí pra vocês Um pouquinho de curiosidade aqui Como vocês sabem, a Ferrão, que era uma elfa, ainda é elfa, mas agora ela também tá entre um dos personagens mortos-vivos Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como é que isso aconteceu Como é que a Ferrão se tornou um morto-vivo, um novo morto-vivo do Chaz Rush, beleza? Eu consegui essa informação com a Tencent, empresa proprietária do jogo Chaz Rush Onde eu sou parceiro, isso aí galera, sou parceiro oficial da Tencent aqui no Brasil E trago conteúdo de Chaz Rush para vocês Então a partir de agora eu vou trazer muito conteúdo exclusivo pra vocês Adiantado, distribuidor de teste e tudo mais Eles me mandaram essas imagens aqui, que eu vou mostrar a vocês aí, quatro imagens Que elas vão meio que contar a história de como isso aconteceu Eles não tem um texto falando exatamente passo por passo do que aconteceu Porém essas quatro imagens já vai fazer a nossa imaginação trabalhar no restante do enredo E cara, eu achei fantástico como foi feito E é bacana eles terem feito arte pra isso e tudo mais E galera, eu conto demais com o apoio de vocês aqui no canal Com joinha, inscrevendo-se também Inscreva-se para mais vídeos Que agora que sou parceiro oficial da Tencent aqui no Brasil Trazendo conteúdo de Chaz Rush pra vocês Conto demais com o apoio de todo mundo Cara, vai ter sorteio, vai ter muita coisa bacana que eu vou poder estar trazendo pra vocês Algumas coisas eu ainda não posso falar Que é pra próxima season ainda Então tenho que guardar o segredo Então não dá pra contar muito Porém isso eu posso sim estar mostrando pra vocês, beleza? Então desvagarzinho do like Compartilha o vídeo com os seus amigos Nesse momento eu estou instalando aqui o servidor de teste do Chaz Rush Então em breve teremos aí conteúdos bacanas pra todos vocês Agora sem mais enrolação Vamos direto pra o que interessa Como vocês podem ver, essa aqui é a Ferrão Ela agora se tornou um morto-vivo E essa aqui é a arte padrão que ela ficou, beleza? Cara, ela ficou bem legal, bem legal E como começou isso? Cara, eu vou mostrar a primeira imagem pra vocês, tá bom? Tá aí pessoal Essa aqui era a Ferrão, cara Totalmente diferente, né? Essa é a primeira imagem Como podemos perceber Ela estava andando em um local escuro durante a noite E borboletas azuis Espécies de borboletas diferentes Começaram a guiá-la até um determinado local Que não dá pra saber exatamente onde é Mas tem meio que uma espécie de planta com flores rosa, lilás Em um local bem escuro e com muita neblina Pode ou não ser um cemitério Isso eu não posso afirmar Não temos aí nenhuma informação de se é um cemitério ou não Mas é assustador local, mano E ela, como é curiosa, ela foi verificar o que era, cara Então ela foi até lá E ela encontrou uma espécie de casaco, uma roupa que estava presa àquela planta Ela provavelmente achou bonita e quis ver Então ela foi lá ver Foi lá ver e tentar vestir E foi isso que aconteceu, cara Quando ela vestiu a roupa Aquela planta, aquela... Aquela árvore, não sei Cheia de espinhos Ela tomou a mesma cor das borboletas E começou a cobrir todo o seu corpo E ela se assustou com aquilo Por isso que tem essa exclamação aí Ela se assustou com aquilo que estava acontecendo E após isso... Acontece isso, meu parceiro Eu acho que doeu Cara, foi... Ela meio que foi transformada em zumbi nesse exato momento Esse é o momento da transformação dela, tá bom? E ela grita... Ah, meu Deus! Ela grita ali em desespero E aí nasce ela, mano Nasce a ferrão Morto vivo, mano Olha que sensacional, mano Eu sei, Jeff, não é um vídeo Não é uma história Mas, cara Eu tenho certeza que essas quatro imagens Já vai fazer com que nossa imaginação trabalhe no fim do enredo E, na verdade, só essas quatro imagens é o suficiente, cara Simplesmente ela estava andando Pelo bosco, por algum local Durante a noite Ela viu espécies de borboletas que levaram até um caminho Ela foi seguindo Chegando lá Ela encontrou uma roupa Um jaleco Não sei o que é isso E achou bonito Tentou vestir E aí que tudo deu errado E foi aí que ela acabou se transformando Essa planta deve ter sido amaldiçoada Ou algo do tipo E assim nasceu ela Assim nasceu a ferrão Que agora é uma assassina Ela é um elfo E ela é morto-vivo, mano Então tá aí, pessoal Essa foi a história aí Que levamos cinco minutinhos de vídeo Falando sobre esse conteúdo Foi um vídeo mais curto Mas eu acredito que vocês devem ter gostado Curtiram do conteúdo? Então esbagaço dando like Compartilha com os amigos Cara, manda nos grupos Do WhatsApp Do Facebook Mostra pra todo mundo Como foi que ferrão Se transformou Em um morto-vivo Vídeos aqui Todos os dias Tá bom? Inscreva-se E live na Steamcraft Todos os dias Das 10 horas da manhã Até as 9 Até as 7 horas da noite Então das 10 da manhã Até as 7 da noite Steamcraft Link na descrição Corre lá Aguardo pra vocês Vou ficando por aqui Até a próxima E tchau E tchau